Quartou com Q de Semana Curta Sexta-feira é feriado, domingo é Páscoa E hoje trago a vocês um julgamento sobre 3 skins baseadas em coelhos Temos Grão Coelho, temos Penny Coelho e temos Squeaky Coelho 3 skins muito fofas de 3 Brawlers que possuem uma quantidade interessante de skins Pra quem não me conhece, eu sou o Quato Queijo, seja muito bem-vindo ao meu canal Estamos rumo aos 23 mil inscritos e eu conto com o apoio de cada um de vocês Lembrando a todos, segunda, quarta e sexta, a partir das 19h normalmente temos novidade Rola aquela intro e bora pro vídeo A começar pelo Grão, sua primeira skin foi o Coelhinho, maravilhoso Tem que ser macho pra sentar no ovo Cara, essa skin aqui é muito interessante Hoje em dia ela custa R$2.750 e se você tiver a oportunidade, dê uma chance Ela é muito legal, tem efeitos maravilhosos, eu gosto bastante também do seu Super A sua animação, assim, é tudo muito incrível E isso faz com que eu goste bastante dela e não quis ter ultra skin pra ela O Grão todo posudo, todo maromba e com essa fantasia aqui ele fica ainda mais legal Posterior tivemos o lançamento do Frankenstein, essa skin que gerou polêmica Porque quando você usava seu Super fazia um símbolo meio cabuloso Depois foi arrumado, óbvio E, assim, é uma skin legal, é uma skin interessante Eu acho ela extremamente bizarra e combina com esse tema, né, já que é de Halloween e tal Então faz total sentido, é uma ótima skin E algumas temporadas atrás tivemos o lançamento da skin Grondazes Uma skin de 199 gemas, que vale realmente o preço É uma das melhores skins desse patamar Geralmente quando eu faço minha tier list, ela se encaixa perfeitamente no top 3 Acho que a última que eu fiz ela tava top 2, né, só atrás do Brock Zeus Mas são duas skins, assim, absurdas E o Grondazes, ele merecia muito mais reconhecimento do que ele tem Virando a página, vamos falar sobre a Penny Seu visual padrão, já acho muito interessante, já que quando ele sofreu remodel ficou impecável Sua primeira skin, Penny Duende Uma skin exclusivaça, muito boa Que tem toda uma caracterização pro Natal e tal E como ela é um pouquinho baixinha, toma Duende E, mano, é legal, é realmente legal, queria ter Em uma das primeiras Páscoas, se não a primeira Tivemos o lançamento de Penny Orelhuda Essa skin foi a primeira que eu comprei pra minha conta Eu usei ela por muito tempo, eu amo essa skin Então ela tem todo um aspecto sentimental É muito fofa, com a remodel ela ficou muito bonita Gostei pra caramba E eu defendo essa skin, tipo, demais, tá ligado? Eu sei que, em contrapartida, tivemos a Penny Orelhuda Sombria Por 10 mil pontos estelares na época E foi um... Nossa, cara, é assim Tanto essa quanto a Jessie Orelhuda Sombria Foram skins que superaram as versões originais E por moedas free Então, a galera preferia muito mais ela E com razão Eu, tipo, usei bem mais a Penny Orelhuda Sombria Porque todo o visual dela, a característica dela Era muito, assim, insana E com o remodel ela ficou mais braba ainda Então não tem motivos pra você usar a Orelhuda normal Essa daqui, nossa, ela ganha de 10 a 0 Com o lançamento da Liga Estelar Tivemos a primeiríssima Penny Espacial 25 mil pontos estelares Hoje em dia não tem mais como você consegui-la Provavelmente ela vai voltar com novas cores Em novo formato E, assim, eu defendo muito essa skin Eu gosto muito dela É a minha principal da Penny Eu utilizo pra caramba Nossa, cara Toda a temática dela E ela ser meio que uma saqueadora, assim, né Porque ela é do espaço e tal Só que não é aquela coisa fofinha É aquela coisa mais bandida espacial Esse tipo de situação Nossa, é Gosto muito Gosto dos seus efeitos Gosto do seu super Eu gosto de sua animação Ela, tipo, pra mim É uma das melhores skins que tivemos da Liga Estelar E na 15ª temporada do Brawl Pass Tivemos Penny Guaxinim Uma skin que até hoje eu não entendi muito bem Eu sei que muita gente gosta bastante dela Principalmente por conta do Guaxinim Mas eu não consigo, sei lá, criar um afeto Criar um vínculo com essa skin Eu acho que ela é... Não sei, cara Bem mais ou menos É legalzinho e tal Mas eu não tá entre as minhas preferidas Não tem porquê eu usar ela É isso Tipo, tem bons efeitos O canhão dela, entre aspas, né Que agora é uma lata de lixo Com o Guaxinim atacando as coisas É mais legal do que os outros canhões, obviamente Mas ainda assim Não faz valer a pena pra eu usar Bora que bora finalizar Falando sobre o Squeak O seu visual padrão Eu assim, me decepcionei bastante Porque quando ele foi anunciado O que eu pensei? Puts, um alienígena Que vai ser todo fofinho E vai estar no time do Ruffs Mas aí Quando foi revelado que ele era a baba do Ruffs Eu fiquei meio assim, sabe? Poxa vida Contudo, a sua primeira skin me conquistou bastante Squeak Fantasma Incrível Muito belo Maravilhoso Era barato na época 49 gemas Hoje em dia não sei qual que é o preço Mas pra mim é a melhor skin do Squeak Sem dúvidas, a melhor E tira essa questão dele ser uma baba É um fantasminha Com a chegada da Liga de Clubes Tivemos o lançamento do Squeak Batata Outra skin que eu já achei muito engraçado Referência total ao Senhor Cabeça de Batata Do filme Toy Store E pô, essa skin aqui Ela é bem divertida Eu sei que ela foi muito julgada Quando teve seu lançamento Mas cara, pro âmbito zoeiro Essa skin ela conseguiu cumprir o seu papel E é por isso que eu gosto bastante dela Ela acho que foi a segunda skin Que eu acabei pegando na época Da Liga de Clubes E poxa vida Em seguida tivemos Squeak Coelho Lunar Uma skin que também na época Acho que era 49 gemas Hoje em dia deve estar 79, né? E eu acabei ganhando ela num drop Assim Eu nunca fui muito fã dela Eu sei que ela tem animações engraçadinhas e tal Só que eu acho que começou a decair O nível das skins E ela não entrou no meu apreço Ela não ficou assim Tão esperada por mim Eu achei ela bem genérica Bem simples Mas é aquilo, né cara? Tem gente que adora Mais pra frente tivemos O Squeak Soldado Uma referência direta ao Rambo E é aquela coisa Pelo fato de ser uma skin pro Squeak A ideia foi incrível A execução É bem assim Mais ou menos Porque tudo que A skin pra ele Acaba virando Mais engraçada Mais cômica O que não aconteceu Com o Squeak Fantasma É o único Aqui dessa lista Que não fica Engraçadinho Não fica fofinho Mas o Squeak Rambo Fica Algumas temporadas atrás Tivemos o lançamento Do Squeak Nerd E entra no fato Que eu falei pra vocês Fofinho Engraçado Divertido Mas aqui Ele foi muito bem Trabalhado Muito bem Esculpido Muito bem Finalizado Ele tem detalhes Absurdos Ele tem uma caracterização Um pouquinho diferente Já que todas as outras skins Eles puxavam Aquele X no meio Aquela corrente Aquela corda Aquelas coisas assim Um cinto Sei lá E ele não E ele é diferente Nesse ponto E isso que faz ele Ser mais interessante Então assim Ele pegou E mudou bastante O que é o Squeak Mas você ainda consegue Ver o Squeak nele Por fim Tivemos Squeak Bloco de notas Bem dispensável É aquela coisa Mil blingues E pô mano Não vai mudar nada Não vai alterar nada Não sei nem porque Que foi lançado Na minha opinião É péssima Tá aí né Fazer o que Se você quiser adquirir Ou se você ganhar Num drop E pô Só a única skin Você vai acabar utilizando Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero de verdade Que vocês tenham gostado Um beijo no coração Até a próxima Tchau galerinha linda Uhul Tchau 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 Tchau